Olá, bom dia a todos, sou a professora Tereza, professora de Geografia, e a nossa videoaula de hoje vai tratar sobre os tipos de solos, que é uma atividade proposta para os alunos do segundo ano do ensino médico, onde vocês, caríssimos alunos, irão fazer a leitura minuciosa do livro de vocês que trata sobre os tipos de solo e solos brasileiros, elaborar um resumo escrevendo no seu caderno de geografia, e na quinta e sexta-feira eu vou estar apresentando para vocês a videoaula, explicando cada um dos tópicos que trata sobre os tipos de solo, e vou estar também apresentando o exercício para que possa fixar melhor conhecimento acerca desse assunto. Muito obrigada a todos vocês e tenham um bom dia!